Bom, tem pessoas da família do Molexão, do Anderson, falando aí. Deixa eu ver. Outros momentos melhoram, outros momentos pioram. E todo mundo sempre tentando ajudar, tentando falar com uma mensagem positiva, alguma coisa parecida com isso, sempre, em todos os momentos. A gente sai pra ir na padaria, sai pra ir não sei aonde, tem sempre alguém perguntando, mandando melhoras, perguntando se ele tá bem, se melhorou, e desejando saúde e tal. Então isso pegou, mesmo já sabendo que ele estava internado, foi impactante pra muita gente. Muita gente ainda se pegou surpresa com a condição da perda do Anderson. E pra gente também ainda é, a gente já tá trabalhando há um tempo já com ele, já internado, a gente fazendo shows, tentando manter a agenda do molejo. E mesmo assim dá falta aquele pedaço ali, e a gente vai demorar um pouco pra acostumar. Mas como eu disse... Bom, esse é um dos companheiros aí do Anderson, que disse que o Anderson era quem orientava a carreira dele, né? A família tá ali atrás. Vossos pêsames aí ao Anderson, que foi um cara que sempre nos atendeu muito bem, um cara alegre. Enfim, que ele descanse em paz.